Negres na pegada do galope, potoque, 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 vem cavalgar, vem Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai É no potoque, 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 potoque Não, 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 não A gente vai rindo mais. Eu tô rindo, Márcia. Márcia, eu tô rindo. Você tá com raiva de quem? Eu quero saber quem é essa moça neta. Você é ridículo. Você vai fazer o que com a moça neta? Você vai me dar o telefone dela. Eu vou baquei nela. Eu vou procurar ela. Márcia, você não sabe quem você tá ligado. Eu vou... Márcia, para de filmar. Me dá a porra do telefone. De quem? De quem? Da moça neta. Eu tô rindo. Da moça neta. Táぁ vai, Antonio? Dona! 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 Dia vai ver ela. Eu nãoo, eu tô rindo! Eu tô rindo! Eu tô rindo! Eu tô rindo! Transcrição e Legendas por QT Se inscreva no canal.